Parece um manequim, linda e sem coração É fumada e maquiada, sai espalhando ilusão Ela é mais que um vício, de engano tímido Ela é louca na cama, mente falando que ama O que ela tem de bonita, tem de bandida O que ela tem de gostosa, tem de perigosa O que ela tem de chato, tem de falsidade Ela é uma covade, mas eu quero ela pra mim Volta amor, volta amor, vem e pode me iludir Volta amor, volta amor, que eu te quero mesmo assim Volta amor, volta amor, vem e pode me iludir Volta amor, volta amor, que eu te quero mesmo assim O que ela tem de bonita, tem de bandida O que ela tem de gostosa, tem de perigosa O que ela tem de charme, tem de falsidade Ela é uma covade, mas eu quero ela pra mim Volta amor, volta amor, vem e pode me iludir Volta amor, volta amor, que eu te quero mesmo assim Volta amor, volta amor, vem e pode me iludir Volta amor, volta amor, que eu te quero mesmo assim Tchau, tchau